Eu te falei, mas você não me ouviu Quis viver uma ilusão O vazio que você deixou em mim E maltratou meu coração Não me engorda a minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão, tu me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei buscando um novo amor E quando o dia espetar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez o bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando o dia espetar Não irá me encontrar Quem sabe aí talvez o bem você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei e me enganei Pois você me abendou Pois você me abendou Pois você me abendou Acho que você me abendou Acho que você me abendou Acho que você me abendou O meu amor não terá Mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Como jamais serei Com você Acho que você não entendeu Que quando o amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá Mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei Com você Com você Com você Com você Com você Com você Com esse amor